E fala galera, eu tô aqui para mais um vídeo, meu nome é Renan, na verdade meu nome é Renan mesmo, porque eu sempre troco de nome, eu vou, na verdade meu nome é Jerry, eu não sei, tantos nomes que eu tenho, eu vou ensinar vocês como pegar várias skins, eu já peguei inclusive uma na incubadora antiga, eu não sei como é que eu consegui aqueles diamantes, eu peguei diamantes com os guias, essas que, só as femininas, eu comprei o vento e a masculina também, não valeu a pena eu ter gastado 2 milhões de diamantes. Caraca, deixa eu sair aqui do que sai, só uma hora da manhã, uma hora, deixa eu pegar aqui um negócio, não tô conseguindo botar um negócio aqui, tô bem precisando de espaço. Eu, quem não sabe, eu já peguei para a China, eu tô muito tempo sem gravar, porque o meu celular deu BD, eu, meu pai me, na verdade o meu avô, ele, ele foi me dar 40, meu pai 40, eu já dei uns 150, 40, falta mais, e é 190, não é 200 reais, para que você está no meu celular. Na verdade, é 40, eu não sei. Eu tinha um canal lá no meu celular, eu parei de gravar a faixa de uns, um ano, que eu não gravo, porque o meu celular deu problema, eu não tô conseguindo mais jogar, e nem mexer, não tá nem carregando. Quem não sabe, eu sou um bom jogador de Spotify, eu sabia que em Bratinho eu acabei crescendo um pouco, por causa que eu morri por um hack, o hack, o hack, eu não tava dentro das coisas, pegou 8 quilos, o óbvio, e o amigo dele já tinha morrido, já até morreu o amigo dele, já cantou assim mesmo. Eu não sei, não sabe, o meu casquinho é o, as minhas unidades de skin são essas. Deixa eu tirar aqui. Galera, esse vídeo tá sendo patrocinado pela Karena, Karena que tá ajudando a fazer esse vídeo, aqui eu consegui essa skin, difícil pegar essa skin. Agora, deixa eu ver se tá aqui uns 20, uns 20 bolo. Volta dois. Já fui feliz, quero, piquei junto de ouro, piquei junto de ouro. Gente, a Karena tá ajudando muito, várias pessoas que a Karena ajuda, então, deixa o like e se inscreve, eu já tava me esquecendo. A Karena, ela é muito gente boa, ela tem falta de vários diamantes, quando você não segue o negócio, seus diamantes sobem. A Karena tem fundo, depois ela viu lá que, eu consegui até ela ter falta. só que é pra aula, só que é pra aula. Meu irmão gênio. Eu já tenho duas campes, então eu tenho que pegar a terceira. aniversário de dois anos da Karena. A Karena, ele fez um free fight em 2014. Em 2014, eu tinha dois anos. Quem não sabe, eu tenho sete. tá aqui um lugar bem silencioso. Daqui a pouco, gente, eu vou gravar um caçador de leite em um jogo. Tem um jogo que eu deixei cortado, eu vou jogar nas três horas da manhã. Não sei se vai ter vídeo, na verdade, amanhã eu vou gravar três horas da tarde. porque aqui é quatro horas, eu tenho que acordar. Caraca, bugou. Nem minha internet. bota a música do Pokébano. Maninho. Na verdade, eu tô sozinho. Tô trocado aqui no... no meu quarto antigo. Agora ele... Eu quero que eu deixo minhas sarsóvites pra quando eu vou sair. Matei, matei. Vem cá, chupar uma. Por que você não quer deixar eu te matar? Amiguinhos. Vamos ser amiguinhos. 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 Amiguinhos, amiguinhos, cara. Vamos ser um cabelo que eu consigo puxar um do outro. Vou matar... Não, não vai ser possível. Matei. Impossível. Também sou mestre da luta. É um pra cacete. Não, não tomei um cabo. Caraca, o garotava de SKS. Desgraçado. Feito da puta. Vai tomar no cu da tua mãe. Foi mal, gente. Porque esse cara aí é muito ruim. É pute. E eu tomei um capa pra um pute. Eu nunca tomei um capa de SVT pra pute. Não dou like nem a pau. Consegui os dois. Gente, agora vocês vão ver a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz. Que foi... Não é... Não é puxar o capa. É só... É só vocês verem. Olha só. Vou filmar aqui. Só eu nem equipei pra não dar puto. Olha que ótimo. Não mente, consegui. Gente, eu vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito grande, mas deixe que vão dormir. não ter problema. Então esse foi o vídeo. Tchau. Volta, galera.